Oi pessoal, estou aqui com a Nayara Figueira, nadadora de nada sincronizado. Oi Nayara, tudo bem? Tudo bem, e você? Nayara, como você começou a sua carreira de nada sincronizado? Comecei com 7 anos de idade no ginásio do Ibirapuera, depois que eu vi uma apresentação lá mesmo, das atletas que haviam lá, e me apaixonei pelo esporte. Sua dupla é a Lara Teixeira, como vocês se conheceram? A gente se conheceu na seleção brasileira em 2001, com a gente fazia equipe juntas. A equipe são 8 atletas e nós viramos amigas a partir daí. E depois do Pan-Americano de 2007, nós nos juntamos e viramos o dueto do Brasil até a Olimpíada do ano passado. Qual foi o campeonato mais importante que você disputou? Foram as Olimpíadas, que foram duas, foi de Pequim e de Londres. Qual a missão de participar de uma Olimpíada? Eu acho que é indescritível, não tem como explicar. Acho que só quem está em uma Olimpíada, o atleta que vai para uma Olimpíada sabe o que é, sente, é uma emoção grande demais, que não tem como eu te falar, não tem como traduzir em palavras. E o Mundial de Esporte Atlético 2009 em Roma? Foram duas competições bem marcantes, porque o Mundial de Roma em 2009 foi o primeiro campeonato que ficamos entre as 10 melhores do mundo e o Pan-Americano do Rio foi o primeiro Pan-Americano que eu participei e nós ganhamos a medalha de bronze. O que você acha do Brasil sediar a Olimpíada e a Copa do Mundo? Eu acho que é uma oportunidade muito grande para o Brasil, de se mostrar para o mundo inteiro e ver que é um país de muita qualidade, que consegue organizar os dois maiores campeonatos do mundo e que o povo brasileiro é muito alegre, então com certeza serão duas competições que ficarão para a história. Você pretende participar da Olimpíada de 2016? Eu quero, é um sonho competir em casa, então eu quero muito. Tomara que você traga uma medalha para a gente, né? Tomara, né? Vamos ver, vou treinar bastante para isso. E existe homem no Nado Sincronizado? Não, homem não pode competir em competições grandes como o Mundial, Olimpíada, Pan-Americanos, mas existe em alguns clubes, inclusive já teve um americano que era melhor que muita mulher. Será que eu posso começar? Você pode tentar, se você quiser, e a gente vê se você leva jeito. Tentar? Vou tentar, né? Qual é o seu ídolo no esporte? Ah, eu sou muito fã de uma francesa que chama Virginie Dedier, que foi para mim a melhor solista, que é solista solo é quando é uma menina só competindo, e sou muito fã da Isabela e Carolina de Moraes, que foram a dupla brasileira que foram para as Olimpíadas de Sidney e Atenas. Naira, você gosta de futebol? Eu gosto. Você torce para qual time? Eu torço para o Palmeiras. Você já foi alguma vez assistir um jogo de futebol? Fui. Eu fui com um ex-namorado meu, mas eu fui assistir o jogo do Corinthians. Tenho que confessar. Não pode ser nem Corinthians, nem Palmeiras, nem Santos. Tem que ser subolino. Não, mas eu sou palmeirense. Não pode. Todo mundo sabe que você é boa no nada sincronizado. Agora vamos ver se você é boa no futebol? Vamos. Posso te desafiar, fazer uma embaixadinha aí? Vamos tentar. Então vamos te desafiar mesmo. Vai. Sai de perto já. Xiii, já é meio ruim. Três chances, né? É, três chances. Vai. Ah, fez duas pelo menos. Mais uma. Vai. Ó, cê é boa. Obrigado, Naera. Foi bom te se entrevistar. Tchau. Obrigado. Tchau, obrigada. Tchau. Vou tentar um dia lá para te ver nadando. Vai. Combinado. Tchau. Tchau.